Cheguei, saí fora, voltei Oxi, o que foi isso agora? Um moleque doido Deu pra perceber, né? Mas quem é você, ô moleque doidão? Eu sou da Leste Ah, deu pra entender melhor agora Faz tudo sentido De onde que você é, moleque? São Paulo O que eles têm? Ó, não dá bola porque eles são assim mesmo, tá? De onde ele vem? Isso não vem ao caso porque não te interessa, ok? Olha, você me respeita e se coloca no seu lugar É, assim vai ser melhor, assim vai ser melhor É a melhor escolha que você faz Olha, não comece com essa palhaçada pra cima de mim Porque eu que mando aqui, eu sou a professora e vai sentar no seu lugar Olha, você tá falando ainda, da Leste? Olha, nem tô no seu pé, doidão E já que você tá cheio de gracinha aí, me responde uma coisa Quando eu esqueço, 7 mais 7 7 com 7 é 14